Muito boa tarde a todos, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu iria então começar por responder relativamente àquilo que foram as observações feitas quanto à reabilitação do Parque Público do Iru. Portanto, como bem sabem, o Parque Público do Iru é composto por 14.165 fogos dispersos pelo território e que neste momento está em diferentes graus de estado de conservação. Como bem disseram, há situações muito graves relativamente a esse estado de conservação. Portanto, temos esse levantamento feito neste momento. Temos mais de 4 mil fogos que estão em reabilitação. Portanto, edifícios que correspondem a mais de 4 mil fogos que estão neste momento em reabilitação. E temos programada a reabilitação para 2024 de mais 4 mil fogos. Portanto, isto é um universo considerável em termos de volume de trabalho. Portanto, desde 2020, como aqui já referi em outras sessões, o Iru executou e tem a execução cerca de 24 milhões de euros. No orçamento de estado para 2024 estão previstos mais 13 milhões de euros para a reabilitação do seu parque. Portanto, em termos do estado de conservação, claro que este estado de conservação é muito diversificado. Portanto, isto está tudo neste momento identificado. E o planeamento que se fez para o próximo ano, em termos da reabilitação deste parque, é um planeamento que foi feito de uma forma hierarquizada, tendo em consideração o estado de conservação dos edifícios. Portanto, temos que começar pelos edifícios mais degradados, que são aqueles que necessitam de uma intervenção mais urgente, para depois irmos àqueles que estão num estado de degradação menor. Assim sendo, nós temos essa programação toda feita e em vista a chegarmos a responder a essas necessidades. Portanto, em termos dessa programação, como eu disse, temos 4 mil fogos em reabilitação, temos em contratação pública de empreitada mais 707 fogos, temos em projeto mais mil fogos, cerca de mil fogos, temos em levantamento, ou seja, em pré-projeto mais mil fogos, portanto, e depois temos um outro problema que é muito grave, que é, nós temos edifícios em que o Iru é proprietário, na totalidade dos fogos, e temos aquilo a que chamamos a propriedade mista, em que temos condóminos com fracos recursos, e, portanto, há aqui todo um trabalho que o Iru está a fazer, primeiro, para formar administrações de condomínio nesses edifícios, portanto, já há muitos edifícios em que foi feito todo esse trabalho, de constituir as administrações de condomínio, e depois, ou há também um trabalho que está a ser feito nesses edifícios de propriedade mista, na identificação dos condóminos que, de acordo com a sua premilagem, não têm capacidade financeira para fazer face ao valor da reabilitação, que é preciso fazer. E nessas situações, aquilo que se está a fazer é, em colaboração com os municípios, fazer identificação desses condóminos e integrá-los na estratégia local de habitação, para que eles, através do programa Primeiro Direito, essas pessoas, como beneficiários diretos, possam ser contempladas. E, portanto, aí não tenham qualquer esforço financeiro para se efetuar a reabilitação do edifício. Portanto, é todo este esforço que está a ser feito, é um trabalho em contínuo e é um trabalho demorado, muitas vezes, quando, portanto, nesta programação que fizemos, vamos priorizar os edifícios em que podemos intervir de uma forma mais célebre, ou seja, em que o Iru é maioritariamente o proprietário ou é proprietário na totalidade, e estamos a trabalhar com os condomínios para resolver todos estes processos e, portanto, para conseguirmos também que essas pessoas tenham os seus edifícios reabilitados com qualidade, portanto, para responder a essas necessidades. Outra pergunta, penso que respondi, Sr. Deputado, a estas questões, portanto, do planeamento da reabilitação. Uma outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Carvalho, portanto, visa a desburocratização e a simplificação dos licenciamentos. Portanto, como bem sabem, houve uma PL 77, portanto, uma autorização legislativa para o Governo legislar nesse sentido. Portanto, a simplificação dos licenciamentos tem múltiplos aspectos, tem um aspecto único, central, que é, efetivamente, que a uniformização dos procedimentos e a simplificação dos procedimentos, acelerar os procedimentos de licenciamento, para que possamos, efetivamente, também facilitar, facilitar não do ponto de vista do facilitismo, mas promover mais habitação, portanto, acelerar os processos. Todos estes procedimentos têm, portanto, há logo aqui um procedimento de simplificação que visa na contagem do prazo e a contagem do prazo, em qualquer requerimento de qualquer requerente, começa a iniciar-se logo com a entrega do pedido pelo particular, pelo requerente, pelo dono de obra, e esse prazo não é interrompido. Portanto, mesmo que se peça, portanto, mais dados ao requerente, o prazo só é suspendido se o requerente não responder no prazo 10 dias. Quanto aos pareceres, que também de outras entidades, que por vezes são necessárias nos processos de licenciamento, estas questões vão também ser, portanto, os pareceres são pedidos às entidades, as entidades têm um prazo para responder, se não responderem, portanto, aí entramos num processo de deferimento tácito, no fundo, não é? Portanto, há tudo isto que está, todos estes processos que estão aqui previstos, entre outros, isto é de uma forma muito sucinta, portanto, para responder a estas questões. Mas aquilo que pretendemos, efetivamente, é mantendo a qualidade, mantendo a segurança, mantendo todos os aspectos relativos, também à sustentabilidade, porque haver tudo isto com regras de simplificação e de maior celeridade dos processos de licenciamento.